Boa tarde! Quarta-feira, 2h20 da tarde, 2h26, é quando começa o nosso programa Fundamente, um programa orientado para o investidor individual com uma visão de longo prazo. Eu busco aqui trazer pessoas que estejam alinhadas com essa filosofia do investimento de longo prazo, sobretudo na renda variável. E hoje nós temos um convidado muito querido, o Florian Bartonek, que escreveu esse livro aqui que foi um sucesso de vendas, o Fora da Curva, que foi escrito por ele, e mais a Juliana Napolitano e o Pierre... Como é que se fala? Morreu? Morrou, morrou. A Juliana trabalha lá no Exame, é uma amiga querida também. E Florian, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Conta um pouco da história desse livro aqui, para quem não conhece o Fora da Curva, tem até uma série que a Infomani fez aqui, o Tiago Salomão fez com o Florian, mas os outros investidores retratados. Conta um pouco desse livro, que é um dos livros mais bem vendidos do Brasil, junto com o Suno Guia de Dividendos. Guia Suno Dividendos. Guia Suno Dividendos. Nós rivalizamos ali amigavelmente as primeiras posições. Primeiro, obrigado, Tiago, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, eu tenho prazer. Eu estou te falando, mas eu gosto mesmo, eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar com o investidor individual. É um investidor mais legal, sabe? Porque os outros investidores acham que sabem tudo. Muito que crie, só vê risco. Muito que crie, acho que sabe tudo, já sabe tudo. O investidor individual é mais curioso, ouve mais. Eu acho que a gente faz mais diferença no investidor individual ou no pequeno investidor do que nos grandes investidores. Então, é um prazer estar aqui. O livro, ele... Ah, o livro... Eu acho o livro duas coisas. Acho que primeiro que ele é muito legal de ler, que é importante. Não é um livro chato que você lê. É um livro legal de ler, você vai lendo, você vai gostando. É um livro com personagens que as pessoas conhecem, que também é legal. Não é aquele livro que você lê sobre os Estados Unidos, fala de John Smith, você nem sabe quem é. Pô, fulano, claro, ciclano, teve esse evento. Pô, então é sempre legal ler um livro que você conhece as pessoas e tal. Ou já ouviu falar. E ele... Eu acho legal o seguinte, que ele desmistifica um pouco essa visão que os grandes investidores são grandes sumidades. Fazem coisas diferentes, que ninguém sabe fazer. Tem lá uma equipe de 50 mil pessoas e tal, não sei o que não. Os grandes investidores são pessoas como nós, que também têm os seus medos, também erram, também têm as suas incertezas, não têm convicções como a gente acha que têm. O cara sabe exatamente o que vai subir, o que vai acontecer. Não sabe. Mas tem umas características em comum. Isso que eu acho legal. Você vê assim, tem 10 pessoas em mercados diferentes. Então tem Bolsa, tem Private Equity, tem Real Estate, imóveis, renda fixa, fundos macro. Mas você vê que tem uns temas que se repetem ao longo dessas 10 histórias. Alguns temas que são interessantes, é humildade. Então o que eu acho legal do livro também é que os investidores gostam de falar dos erros. Isso para mim é muito interessante. Quando eu encontro meus amigos investidores, em vez de ficar um bajulando o outro, falando assim, sabe que eu comprei a São Tal e subiu? Eu comprei a São Tal e também subiu? Parabéns, eu também. Eu comprei Magazine Luiza, subiu? Eu comprei Via Varejo. A gente fica assim, porra, cara, você não sabe. Puta, eu fiz uma besteira, comprei não sei o quê. Ah, eu também, eu comprei aquele negócio. Puta, eu ainda achava que aquilo ia acontecer, não aconteceu. Então eu tenho uma humildade de reconhecer os erros e analisar os erros para não repeti-los. Então eu acho que isso é muito legal. Você vai ver que ao longo do livro tem várias histórias que eu sempre pergunto assim, me diz uma, desculpa, em português, me diz uma cagada que você fez na vida. Eu acho que é muito legal. É mais interessante do que pedir para o cara dizer uma coisa só, o que ele fez de bem. Então todo mundo cometeu vários erros ao longo da vida. Todos são super transparentes, analisaram os erros. Quer dizer, por que eu errei? Por que eu fiz aquilo? Para não repetir. Todos têm uma característica comum, todos leem muito. Então foi assim, pô, é engraçado, não é? Porque todos leem muito. Então o cara, pô, o fulano de tal, o cara mais rico do Brasil, mas lê muito. O fulano de tal, o fulano de tal, então todo mundo está sempre se informando, lê muito e lê. E não é uma leitura apenas, que também tem que fazer, obviamente, de, você falou do gerando de exame ou de valor, ou de não sei o que, isso tem que ler. Você está informado, mas é leitura dos clássicos, você tem uma educação, entre aspas, básica de investimento, está sempre relendo, revendo. Então a cada cinco anos eu releio todas as cartas do Buffett. Pô, mas você já leu? Eu gosto de reler. Eu prefiro ler a carta do Buffett do que eventualmente ler um livro que foi lançado recentemente por um cara que, mais ou menos. Eu prefiro reler o Buffett todo ano do que ficar lendo algumas coisas menos profundas. Então, todos lêem muito, todos são humildes, todos estudam muito, obviamente, estão sempre estudando, se aprimorando. E todos têm uma história de fracasso na vida, assim, sabe? O Jorge Paulo sempre fala que ele quebrou duas vezes, né? E eu acho que algum grande erro, algum fracasso, uma grande perda também, ele, essa perda, esse fracasso, ele acaba influenciando muito a sua personalidade. Então a gente vê casos lá fora, são bem clássicos. Você pega, por exemplo, um que está bastante na moda, que é o Ray Dalio, do Bridgewater, que escreveu o livro Principles. E ele conta, muito intensamente, uma grande perda que ele teve no mercado lá nos Estados Unidos e aquilo o tornou muito conservador para o resto da vida e fez o sucesso da companhia. O Larry Fink, que é o fundador da Blackstone, da BlackRock, perdão, da BlackRock, que é uma das maiores, talvez o maior ácido do mundo hoje, um trilhão de dólares sobre gestão, ele também conta que ele teve uma grande perda no mercado de juros e aquilo fez criar um modelo de risco e tal, não sei o quê. Então todos tiveram também um fracasso. E esse fracasso ajudou a dizer assim, poxa, eu não quero... Porque quando você tem um fracasso, você tem uma dor muito grande, eu não quero repetir aquela dor. Então, para isso, eu vou ser mais conservador, vou criar um modelo que me protege, vou criar fusíveis que também me alertam, me protegem. Então, resumo da ópera, acho que o livro é bom de ler, divertido e nada como aprender com os erros dos outros. E o prefácio aqui do Jorge Paulo Leman. Florian, fala um pouquinho da estratégia da Constellation, que é a firma que você lidera. Nossa, assim, a nossa estratégia, ela é um pouco feijão com arroz e é um pouco que todo mundo fala por aí, que é investimento de longo prazo, análise fundamentalista e tal. As pessoas hoje em dia escutam isso e nem dão mais bola. Ah, lógico, empresa de qualidade, ninguém vai dizer também, pô, invisto em empresa de má qualidade, invisto no curto prazo, difícil. Mas então, eu acho que vale a pena gastar um pouco de tempo e explicar por que a gente faz isso. Não é que a gente faz isso porque é sexy, porque é legal, porque pega bem dizer que eu sou investidor de longo prazo, empresas boas e tal, não sei o quê. A gente segue essa filosofia porque a gente errou muito, faz, sei lá, 30 anos. Então, errei muito lá atrás. Então, longo prazo. Se você quer, você pega o Luiz Barsi, por exemplo, que é uma pessoa que você conhece muito bem, que é um investidor de grande sucesso no mercado brasileiro. Ele só gerou a riqueza, a fortuna que ele gerou, porque ele está fazendo isso há muito tempo. Porque é muito difícil, a não ser que você esteja o criador do Facebook, é muito difícil você ficar muito rico com 20 anos, 25 anos. Investindo, não. Investindo, não. Até porque você não tem nem muito capital no começo. Agora, se o Warren Buffett é o cara mais rico do mundo na teoria, porque ele distribuiu muito do dinheiro dele, então não é mais, mas o Jeff Bezos é mais rico, mas ele provavelmente seria um dos mais ricos do mundo, porque ele compõe, ele compound, como diz o americano, o capital dele há 15, 20% ao ano, há 60 anos. Aí dá para ficar muito rico. Acho que até mais já. Ele começou com 6, 7 anos. Ah, então, o cara de 1887, sabe o quê? Há 70 anos. Um dos melhores negócios da vida dele, em termos de retorno sobre capital, era quando ele tinha 12 anos, que ele alugava a máquina de fliper. É, porque tinha pouco capital. Então, o retorno sobre capital era alto. Então, o negócio de longo prazo, assim, você quer, eu quero dobrar meu dinheiro. Pode ser que você tenha sorte, compre uma opção de Magazine Luiza, e ela dobe no dia seguinte. Mas a chance é muito baixa. E é até um perigo, porque se você começa a acertar muito, tipo o cassino, o cara começa a ganhar a primeira, a segunda, acha que é bom, a gente já perde tudo na quarta. Às vezes é bom você começar devagar a tomar umas porradinhas para você perceber que o jogo é difícil, senão você acha que o jogo é fácil. Então, o longo prazo é por isso, é porque só dá para ganhar dinheiro grande mesmo no longo prazo. Quando você investe no longo prazo, você olha a empresa de uma maneira diferente. Você se sente, olha, você se sente, eu quero ficar investido, você tem que ficar investido nessas são 10 anos. Opa, pera, então, pera, então, não sei, talvez eu não, talvez, sei lá, pegue um setor que está sendo disruptado pela tecnologia, sei lá. Varejo. Varejo. Pô, eu não sei se a empresa XPTO de varejo vai estar aí daqui a 10 anos, porque talvez o varejo vá tudo para a internet, não sei o que, papai, então eu vou fugir dessa. Mas, provavelmente, cerveja, as pessoas vão estar consumindo daqui a 10 anos. Então, acho que cerveja dá para ser investidor. Então, o fato de você ter um horizonte de longo prazo não só permite que você ganhe muito dinheiro, que você está compondo o seu capital, uma taxa muito alta, e, como dizia o Einstein, a força mais poderosa do universo é o... é o juros acumulado, né? Oi? O poder dos juros compostos. Essa frase é atribuída a ele, não se sabe se foi dele. Mas ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Para quem quer deixar a verdade, está com uma boa história. Então, longo prazo é isso. Para ganhar muito dinheiro e para você ser mais disciplinado. E o que acontece? As companhias no Brasil, as boas companhias, elas têm um crescimento realmente por muito tempo, porque é muito difícil competir e tal, então o cara consegue. O grande desafio do investidor é o seguinte, eu vou lá, olhei, sei lá, Localiza, por exemplo. Pô, empresa líder, boa gestão, bons controladores, a melhor margem do setor, o setor é um setor de crescimento, vai indo bem, quero ser sócio. Aí você investe no Localiza, a 100 reais, whatever, só para... Aí, primeiro ano, 115, segundo ano, 120, não sei o quê. Aí vem uma crise do Nasdaq, aí vem uma crise porque deram habeas corpus para o Lula, sei lá. Ah, porque teve um crash lá na Bolsa Americana que teve recentemente, porque o negócio eletrônico, dos algoritmos e tal, não sei o quê. Pum, vou vender e Localiza, porque teve um... Dubai tinha quebrado, porque Brexit, aí você vende e Localiza por causa do Brexit. O pior é quando tem um motivo que cai e depois usa o mesmo motivo para justificar a subida, o Trump. Exatamente. No primeiro momento, ele era visto como um inimigo do mercado, e depois o mercado viu que ele... Adora ele. Agora é menos. Menos. Então, o grande risco é o seguinte, eu compro e Localiza porque eu quero ser sócio das companhias próximas 20 anos, mas tem um... Ah, agora a Bolsa de Tóquio caiu, vende e Localiza, porque acabou o Brasil, e aí você vende, aí depois volta e depois eu continuo bem. e você diz assim, puta, eu perdi, eu estava certo, eu perdi esse crescimento da companhia porque eu me assustei por uma coisa ou por outra. Então, eu falei assim, não, vou ficar no longo prazo? Não, tá bom, teve um abascópio do Lula, não abascópio do Lula, Brexit, não Brexit, Nasdaq, a China, tal, não sei o quê, mas Localiza continua bem, continua bem, então eu vou ficar, mas a ação caiu 10%, tudo bem. Então, se você investiu fundamentalmente, se você comprou para trading, você tem que ter stop, tem que ter... São ferramentas diferentes para investimentos diferentes, obviamente, se você comprou Localiza porque o gráfico estava dando que ia subir, o gráfico mudou, você tem que vender, mas se você comprou Localiza porque você quer participar do crescimento dela por 10 anos, você tem que ser fico. Então, longo prazo, o longo prazo é por isso, empresas de qualidade é por quê? Porque no Brasil é muito difícil fazer negócio, porque o juros é muito alto, já foi mais alto, mas o juros é alto, o crédito é escasso, a volatilidade é muito grande, a moeda é muito volátil, a regulação muda muito, a RGT Federal é meio imprevisível, às vezes o imposto sobe, no Brasil até o passado é incerto, então é muito difícil fazer negócio no Brasil. Então, se você é uma empresa menor, mais fragilizada, balanço mais alavancado, não líder, você sofre muito nessa qualidade do Brasil, se você é o líder, você navega muito melhor. Tem um amigo meu, Martins Escobari, que escreveu um livro chamado Sucesso Made in Brazil, ele como professor americano, e aí eles olharam por que as empresas do Brasil têm tanto sucesso, se o Brasil é tão difícil. E o motivo é que, nas crises, as empresas têm um balanço tão robusto que elas conseguem comprar os concorrentes mais fracos, elas crescem na crise, tipo o Bradesco comprou a operação do HSBC na crise. Então, as empresas boas, elas têm uma vantagem, tem um balanço, se o juros sobe, elas não sofrem tanto, se a economia desaquece, ele tem uma margem maior, então ela aguenta, uma empresa menor tem uma margem pequena, desaquece, de repente o cara vai por juízo. A regulação no Brasil é mais amigável com a competição? A regulação no Brasil é mais amigável com a competição? Olha, eu diria o seguinte, eu diria que recentemente não, vi de alguns casos, a outra, com os ativos de gás da Petrobras e a Alessate, eu acho que recentemente não, acho que recentemente está duro para as empresas consolidarem. mais você tem alguns legados do passado que meio que tipo, isso não é segredo, mas a concentração bancária está aí, está aí, ela veio, não por, ela aconteceu porque os bancos, os bancos foram saindo do Brasil, os outros foram quebrando e os fósforos foram ficando, não é que teve um complô, um negócio desse, nada disso, foi acontecendo. Então eu acho que, looking forward, não, mas eu acho que em alguns setores você tem um legado ainda de uma concentração muito grande e às vezes por um motivo que é esse motivo, que tipo, eu tenho 10 empresas no setor, vem uma crise, o juro vai para 30% no ano, não tem mais crédito, metade quebra, aí concentrou, aí você tinha 10, você tem 5, e aí é culpa de quem? Ah, o que o governo vai fazer? Não, vai fazer o quê? Entendeu? Mas eu acho que esse não é o pessoal motivo, o pessoal motivo das empresas para ganhar dinheiro é que é difícil competir porque tem muita barreira à entrada, a regulação é muito difícil, você vai para um varejista que tem lojas em vários estados e vários municípios, é um inferno a vida dele para administrar toda a questão tributária fiscal, muito difícil. Você vê, o Walmart diz, eu não sei, mas que não ganha dinheiro até hoje no Brasil, foi há muito tempo aqui já, 20 anos. Não só no Brasil, na Coreia, ali também, na Alemanha, é muito difícil um varejista ganhar dinheiro fora do país de origem. É, por quê? Porque, dá para falar meia hora sobre isso, mas, porque você tem deseconomia de escala quando você vai para longe do teu hub principal de distribuição e tal, é difícil mesmo. O Walmart, ele deu muito certo isso, porque ele foi começando e foi expandindo assim, ele não saiu daqui, de Bentonville, foi para a Califórnia, depois falou não sei, tanto que na Califórnia tem outros varejistas que ganham muito dinheiro, até mais dinheiro que o Walmart. Então, enfim, mas, acho que, só para completar, é longo prazo, porque é longo prazo que você ganha dinheiro e quando você pensa em longo prazo, você fica um pouco isolado dessa velocidade de curto prazo. Em perigo de qualidade, porque as empresas de qualidade são melhores. Você diz o seguinte, quem comprou o Itaú há 20 anos atrás, ou o Bradesco, se deu melhor do que o Caio que comprou, talvez, um banco, sei lá, um banco nacional, que quebrou. Ou o Barmerinos, que quebrou. E o que que é qualidade para você? Porque muitas vezes o investidor individual do outro lado não... Qualidade? O que que é qualidade? Bom, qualidade é o seguinte, acho que qualidade são várias coisas, é um negócio que, um negócio de qualidade é um negócio que tem um bom retorno sobre capital investido. Geralmente, um negócio de bom retorno sobre capital investido é um negócio que tem pouco capital empregado. Eu preciso colocar pouco dinheiro naquele negócio. Então, essa é a primeira coisa. Por isso que os setores cíclicos geralmente não são considerados bons negócios. Você sempre está botando dinheiro, investindo, fazendo CAPEX e tal. Um bom negócio, o negócio tem barreira entrada. ou é distribuição, ou é marca. E o medida boa de barreira entrada é o seguinte, pô, eu vou lançar uma fábrica de refrigerantes. Quanto custaria para eu ter o market share da Coca-Cola no Brasil? Pô, bilhões. Eu acho que nem se botasse dinheiro. Nem se botasse dinheiro talvez conseguisse. Então, quanto custaria para competir? Isso é uma boa medida de barreira entrada. Management, gestão é barreira entrada. Gestão, você acha que considera uma vantagem competitiva? Eu acho. Eu acho o seguinte, tem gente que não acha. Eu tive uma discussão com o professor meu em Columbia, ele falou que não, porque com dinheiro você compra gestão. O argumento deu o seguinte, cara, você acha que o management do Bradesco é tão bom assim? o Itaú pode ir lá e pagar mais e levar os caras, O que eu não acho que é verdade, porque tem muitas empresas que são tocadas pelo dono. Então, a Localiza é tocado pelo dono. Você não tira o dono, a Localiza para ir tocar, entendeu? Só se você compra e a Localiza. E, por exemplo, acontece, a Crota aconteceu isso, a Crota comprou a IUNI e o Galindo, que era da IUNI, passou a tocar a Crota e foi um sucesso. mas eu acho que no Brasil eu discordo desse meu professor. É que ele pensa em 20 anos, 20 anos realmente as pessoas mudam, mas no Brasil é difícil, entendeu? Porque tem que ter o conhecimento local, tem que ter experiência, não é tão fácil. Ah, veja algumas companheiras brasileiras que estão sofrendo para achar gente, para tocar e tal, algumas grandes que estão na mídia recentemente. Então, acho que a barreira entrada é management, é distribuição, é capacidade regular, aquela história, a Localiza, ela compra 100 mil carros por ano e vende 100 mil carros por ano. Ou seja, são 100 mil chaves reserva que tem que administrar por ano. Sabe, uma galera assim, não sei quantas lojas para vender carro usado, para fazer não sei o que, tem que levar o carro, emplacar o carro em Belo Horizonte, não é qualquer um que faz isso, entendeu? É difícil fazer, é movida. Está aí tentando, conseguiu uma market share, mas está struggling também, está sofrendo também. Então, acho que barreira entrada, um bom negócio é o negócio que tem barreira entrada, é um negócio que é difícil competir. E se tiver barreira saída, melhor ainda. A barreira saída é o seguinte, o cliente não quer sair, entendeu? Sabe, quando você compra um iPhone, é o switch encosta. Puta, é o switch encosta, entendeu? Pô, já tenho meus filmes aqui, não sei o que, meus aplicados. Agora vai para o Android, mas eu perco o que tem no Apple Store, e tal, isso é barreira saída, é o switch encosta. Educação é um bom exemplo, a Croto, a Somos, desculpa, é difícil o pai tirar o filho da escola, não dizer assim, ah, estou um pouco apertado, vou tirar meu filho da escola privada e botar na escola pública. Deveria, às vezes, mas deveria ser a última coisa que o pai faz e começar na escola, vende o carro, não viaja, mas deixa o filho na escola privada, boa, então isso também ajuda quando você tem barreira à entrada, a educação também tem barreira à entrada, se você abrir uma escola aqui do lado, se nós dois abrirmos uma escola, né? Suno Constellation, escola, vai ser difícil, porque, peraí, eu não conheço, sei lá quem são os caras, vou esperar um pouco, ah, se ninguém quer o filho de uma escola, é difícil, pô, vou colocar, sei lá, Bandeirante, Santa Cruz, sei lá, aqui já tem marca, então isso é barreira à entrada, dificuldade de competir, que o concorrente competir, e quando o concorrente não entra, você geralmente tem margem melhor, lógico, não tem um competidor te incomodando. E qual empresa brasileira você acha que hoje se enquadra tanto nesse perfil de qualidade, quanto também num perfil de preço adequado? Imagino que você não acredite também que preço é um fator assim levado em consideração. Não tenho dúvida. Preço é um fator levado em consideração, o próprio Buffett diz que não adianta você comprar um bom ativo com o preço errado, mas também tem outra frase importante, porque também tem uma frase, você acha a frase para os dois lados, tem a frase importante que é verdade para mim e a verdade para muita gente boa que eu conheço. As coisas que eu mais ganhei dinheiro na vida foram as coisas que quando eu comprei eu achei caro. Sabe assim, tipo, eu quero comprar um apartamento num lugar bacana. Puta, estou pagando caro, não sei o que, mas não sei, não sei o que. Geralmente o cara acaba se dando bem porque é um lugar bom. Sabe que a história do apartamento, sei lá, em Moema, na Vida Nova, sempre tem um comprador. Entendeu? Mas em alguns lugares diferentes, talvez não tenha, porque... e às vezes eu tenho amigos meus que eu tenho amigos meus que o cara sempre compra uma coisa barata. Então o cara tinha um... Não era um Hyundai, era um Dai Wu, um carro chamado Dai Wu. Tinha uma época que tinha importado no Brasil, acho que era coreano ou alguma coisa assim. E ele, não, porque é barato, é o motor do Vectra, a idade é foda, mas assim, é o motor do Vectra e tal, não sei o que, papapá, e pô, está com desconto, não sei o que, não consegui vender o carro nunca mais. Agora o cara compra um Golf prata, vende amanhã, concorda? Talvez tenha um desconto, mas vai vender. Mas imagino que você não anda de Ferrari. Não, não anda de Ferrari de jeito nenhum. Por quê? Conta do preço, imagino? Além de outros fatores. Não, eu não tenho nada contra quem tem Ferrari, eu acho que cada um gasta o que quiser, mas porque, puta, não é um carro inconfortável. Eu gosto de um carro, não, é um carro, até porque, imagina, você dá no ruim quem é São Paulo e o Ferrari e todo mundo fica te olhando. Mas eu acho que, eu acho que, eu acho que você tem que achar, então é o seguinte, eu acho que você tem que achar o preço adequado para o ativo e o próprio Buffett diz isso, o Buffett diz assim, quando eu comecei, eu olhava muito o preço, aí eu comprava Daiwus. Hoje em dia, eu olho o preço e qualidade, então talvez um Golf seja o melhor negócio que um Daiwus. Ah, mas é mais caro, mas é o melhor negócio porque tem liquidez, tem qualidade e tal. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, só para a gente avançar, é o seguinte, eu sinceramente não tenho, eu sinceramente não tenho, assim, uma empresa que eu acho espetacular para comprar hoje, eu tenho um portfólio. Então, a gente tem, sei lá, Banco Itaú, porque a gente também tem Energiza. Eu tenho, por ter Energiza, eu posso também ter soma de educação. Por ter soma de educação, eu posso ter um pouco de Petrobras. Investir no exterior ou dólar? Investir no exterior, eu acho que, são coisas diferentes, o nosso mandato é o mandato para o Brasil. Investir no exterior, se reivindicar bem rapidamente, é totalmente possível, é totalmente viável, não tem esse negócio de, ah, é impossível, é totalmente viável, mas você vai ser o gringo lá, está certo? Mas dá para fazer, é tranquilo. Agora, invista em empresas que você conhece, também não vai investir no negócio que você viu alguém falar, então, sei o que, dólar, a gente, a gente também não, 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 não opera muito dólar, é o seguinte, conta a três. Alguma empresa exportadora? Ah, empresa exportadora? Não, a gente, a empresa exportadora, ela traz consigo um problema que ela geralmente é cíclica, né? Então, você tem que acertar o ciclo, que é muito difícil, porque ele, e o ciclo é muito contra intuitivo. Você tem que comprar a empresa exportadora quando ela é cara, porque o lucro está baixo. Você tem que vendê-la quando ela é barata, porque o lucro está alto, porque o lucro fica baixo e alto, abaixo e alto. Então, é difícil para você. Eu penso igual. Olhando para o lucro, olhando no patrimônio líquido, eu já penso diferente, muitas vezes, ou os ativos. Olhando no patrimônio líquido, você pode pensar diferente, mas eu acho que eu conheço gente que ganha muito dinheiro com empresas cíclicas ou empresas exportadoras, mas é o seguinte, o cara, ele tem aquele ferramental para investir nesse tipo de companhia. O que eu não vejo é o cara que investe em PagSeguro, Vale e Ambev. E o cara consegue navegar as três empresas bem, entendeu? Porque a Vale não é para ficar investido 20 anos na Vale. Você vai se ferrar, porque vai ganhar dinheiro, vai cair 50%, aí sobe a Petrobras. A Petrobras deve ter cair 80% do Rai, sei lá, quando estava anulou em janeiro de 2016, se eu não me engano. Pô, não dá para aguentar, é longo prazo, mas pera não multe, porque em 90% está errado. Então, o cara que investe em Petrobras, em Vale, tem que ter uma cabeça diferente do cara que veste em Ambev, que é Ambev para ficar investido. Fica lá e não mexe muito. Então, a gente tem algumas empresas cíclicas no portfólio, mas não por causa do dólar, muito mais por conta das commodities que a gente está estando multando bem. Então, queria agradecer aqui ao Florian, fazer aqui, novamente, o comercial do livro dele, O Fora da Curva, um livro sucesso de vendas aqui. Vários investidores foram retratados neste livro. E também queria convidá-los a esperar até quarta-feira que vem, onde nós nos encontramos no mesmo horário, sempre com um convidado especial, justamente trazendo essa mensagem de investimento de longo prazo para o investidor individual. Bons negócios! não há a notíria não há tchau! Legenda por Sônia Ruberti